Beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Só pra saber, negócio. Hoje eu fiz uma live de PC, jogo de PC. Mas assim, eu tô testando. Não vou fazer, ficar sempre fazendo jogo de PC. E tipo, quem gostou, ou então quem quer algum jogo de PC aí, fala aí que eu faço live, eu faço vídeo, não sei, agora eu vou fazer vídeo. De jogo de PC. E não só Android, saca? Eu tô aqui com um floco de neve. Minha capivara mini, né? Porquinho da Índia. Então é isso aí. Se gostou da live aí, fala aí. Comenta aí se gostou da live de PC. Tô olhando pro Capitão América, tá? Se gostou, então quer que eu continue com o Android? Bom, o Android eu vou continuar, né? Sempre. Porque eu sou um Android gamer. Então, é isso aí. Valeu. Não vai dar pra fazer mais hoje não, por causa que só amanhã. Agora. Que bugou lá o meu negócio lá do YouTube, que não quer diminuir o QD nem que fudendo. Então, valeu. Fui. Não dá nem pra ver o oi desse bicho, velho. Tão preto que ele é. Puta que pariu.